Fala galera, estou aqui pra convidar você que hoje é quarta-feira e estreia o nosso Toca Tudo Simpatia a partir das 8 horas da noite. Isso mesmo, vai rolar muito o som legal e claro, estou com essa camiseta lindona aqui do Teodoro Sampaio pra você que acompanhar no nosso Facebook, ao vivo hein, a partir das 8 horas da noite. Combinado? Feito? Abraço! Abraço? Será que alguém tá me vendo? Eu acho que tá. Fala galera!